Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz numa geladeira que é um porta recados, na verdade. Além de decorar a cozinha, ainda é bem útil, né? Pra escrever essa lista de compras aí, pra não esquecer de nada. E como tá chegando o dia das mães, é uma ótima lembrancinha também pra dar pra mãe, que eu tenho certeza que ela vai gostar bastante. Eu vou mostrar direitinho como que eu fiz, e se você gosta de vídeo como esse, vai lá, clica em gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nadinha. Então, vamos ao vídeo. Nós vamos precisar de uma folha de EVA. Aí eu vou pegar um bloquinho, é bem baratinho esses bloquinhos, eu até se lembrei, ele foi R$2,50 na época que eu comprei. Eu vou colocar ele assim. Aqui eu cortei papel contact lousa, eu cortei mais ou menos da mesma largura do bloquinho e pus aqui por cima. aqui ao lado, nós vamos colocar uma caneta e um giz, pra gente escrever aqui. E aqui em cima, onde ficou o vácuo, nós vamos colocar um pregadorzinho e vai ficar dessa forma. E aí E aí Se inscreva no canal Vamos pegar o EVA Pegue o ímã Temos que colar nas quatro pontas Nós vamos colar esse ímã com cola instantânea O papel contact lousa já é autocolante É só colocar no lugar adequado O bloco pode ser colado com cola quente, cola de silicone ou mesmo a cola instantânea Vamos cortar uma tira de EVA de mais ou menos um centímetro de largura Para a gente colocar a caneta e o giz É necessário medir Para não ficar nem muito apertado e nem muito largo Meça direitinho E corte os excessos Agora vamos começar A enfeitar Eu peguei um chatãozinho estilo cristal Para enfeitar a parte da lousa Eu peguei um pedaço de manta de strass Com duas carreiras E sete pedrinhas Em cada carreira E vamos enfeitar as laterais Pulando em diagonal Para colocar O prendedor de roupas Vamos colar Primeiro um ímã Para pegar nossos recadinhos na geladeira E para colar Para colar No corta-recados Nós vamos cortar Um pedaço de EVA Na largura de um centímetro Vamos medir No pregador E vamos colar no EVA E enfeitar Com um chatão também Para enfeitar O pregador Vamos colar Um pedaço de manta de strass E ficou pronto O nosso porta-recados Em primeiro Um pedaço de manta de strass Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.